Fala galera, vou ensinar a vocês como remover, tirar, desbloquear, conta Google do seu Samsung A02 Vocês podem ver, Samsung Galaxy A02, como remover conta Google, beleza? Galera, esse daqui galera, está super atualizado, Android 11, pede segurança, 1º de fevereiro de 2022 galera, binário 3 Esse daqui não tem Kinox não galera, não tem Kinox, galera, muito fácil demais, cara, desbloquear agora o celular agora Descobrir aqui o novo método aí, ó, vai ser muito fácil demais, vocês podem ver, ó, o A02 está realmente, ó, tá vendo, ó Bloqueado na conta Google, aqui ó, tela de bloqueio, eu nem sei de bloqueio, ah, vou usar minha conta Google em vez disso Galera, vocês vão precisar só do PC, do computador, ah, mas eu não tenho computador, ô, pelo amor de Deus galera Alguém da sua família deve ter, seu pai, sua mãe, seu tio, ou então seu amigo, sua amiga, né Ou se não tiver amigo, um amigo assim, né, que tenha computador, tem a La House, né, La House, tem a escola também Que disponibiliza computadores também, todo canto tem galera O que você vai fazer aqui no seu computador, galera, esse canal aqui sem enrolação Esse canal aqui é dedicado a ajudar vocês, beleza? Você vai precisar baixar dois, duas coisas Os drives da Samsung, né, para quando você conectar o seu celular no computador O seu PC reconhecer o seu celular, beleza? Se não, quando você for abrir o programa para desbloquear, ele não vai reconhecer, beleza? Primeiro você instala os drives, eu vou deixar aqui embaixo na descrição para você instalar, beleza? Ou se não souber instalar os drives da Samsung, já fiz já um vídeo já, de como instalar e ativar, beleza? Também vou deixar aqui embaixo na descrição, o vídeo que eu fiz do canal aqui, beleza? Como instalar os drives da Samsung, passo a passo mesmo, tutorial certinho Ou se já sabe, é só instalar, beleza? E aí só o ouro, tá vendo aqui, ó Galera, esse daqui nem precisa estar conectado ao Wi-Fi Sim ou não, é daqui a escolha de vocês, beleza? Ó, tá aqui o A02 Android 11, beleza? Eu vou deixar aqui, ó Beleza? Vamos para o computador, galera Vocês vão aqui, ó Vocês vão baixar esse programa aqui, ó Eu vou deixar aqui embaixo na descrição para vocês baixarem esse programa aqui, ó Muito fácil demais, galera Muito simples demais, cara Você é doido Ah, você vai instalar os drives Instalar os drives, tudo certinho, tá os, né? Vocês vão aqui, ó Pegar seu celular Beleza? Galera, pega o cabo USB O cabo USB tem que estar de boa forma, né? Tipo assim, não está estragado Daqui é original mesmo, mas pode ser também paralelo também Mas tem que ser bom, galera Beleza? Verificar se, né? A entrada USB do seu celular está prestando Beleza? E a entrada USB também do seu PC Ok? Vou conectar aqui, ó Meu celular O A02 no PC Passo a passo, galera Para vocês aqui Certinho Aí, conectei Beleza? Ó, esse cabo aqui está tudo danificado mesmo, galera Eu quero ver se meu computador vai reconhecer, galera Se o seu, mesmo que está lá nos drives da Samsung De não reconhecer Vocês vão aqui embaixo Na pesquisa aqui de baixo, ó Aqui, ó Você vai aqui embaixo Digite meu computador Beleza? Meu PC aqui vai atrar um pouquinho Está aqui conectado Só que não apareceu aqui, ó A notificação aqui, ó Samsung Galaxy A02 aqui, ó Meu é Windows 10 Não apareceu aqui nada Vocês vão clicar aqui na barra de pesquisa Se no caso o seu não aparecer, galera Que nem o meu aqui, ó Você vai digitar meu computador Se no caso o seu computador, né Não reconheceu o seu celular Como no meu aqui, galera O A02, meu PC não reconheceu Mesmo com os drives instalados da Samsung Não reconheceu Eu botei aqui para pesquisar aqui Só que meu PC trava muito Vou cortar essas partes aqui Para andar mais ligeiro Aqui, galera, ó Abriu aqui Vocês vão aqui, ó Em gerenciar Ou então você clica no mouse, né No direito do mouse Clica no botão E clica em gerenciar também Aqui, ó No direito do mouse, botão, né Aqui, ó Gerenciar, beleza Vocês vão clicar em gerenciar Quando vocês instalaram os drives, galera Instala os drives E o seu PC não reconheceu ainda O seu celular Porque ele está em conflito Tem vários drives instalados No seu computador Ou computador De outras pessoas Que você pegou emprestado aí Para fazer o desbloqueio Precisa instalar primeiro os drives Senão não vai desbloquear não, galera Tem que fazer isso primeiro Passar a parte para vocês aqui Certinho Android 11, né Binário 3 Do Samsung A02 Vamos desbloquear Contra a Google do bicho Ou remover Sem de bloqueio, né Tela de bloqueio Método Método novo aí, galera Super Super dá certo, cara Fiquei até bicho Quando eu achei esse programa aqui Para fazer o desbloqueio Muito bom demais, cara Vou esperar aqui, galera Vou dar umas cortes aqui no vídeo Porque o PC trava demais Para abrir as coisas Aqui, galera Abriu aqui Deixa eu achar aqui Para vocês verem melhor Aqui, ó Chegou aqui Vocês vão aqui, ó Gerenciador de dispositivo Aqui, ó Vocês vão clicar Beleza Aqui, galera, ó Tá vendo, ó Dispositivos portáteis O meu aqui, ó Tá vendo, ó Tá pondo exclamação Tá vendo? Por isso que o meu PC não reconheceu Mesmo com os drives instalados Importante instalar os drives Se o seu não aparecer aqui, galera Você clica aqui Você clica aqui, ó Para ver se ele aparece Aqui, ó Clica aqui, ó Se aparecer aqui, ó MTP com ponto exclamação Ou então Outro nome diferente Vocês vão clicar nele Ou se no seu, no caso Não apareceu aqui Dispositivos portáteis Vocês vão aqui, ó Passar a paz para vocês aqui Certinho Aqui, você vai em mais ações Aqui, ó Mais ações Aqui, ó Exibir Peraí Deixa eu puxar aqui Para vocês verem melhor Aqui, mais ações Ó, mais ações Exibir Aqui, ó Mostrar Dispositivos ocultos Você não clicar aí, galera Aí no seu vai aparecer Aqui, ó Dispositivos portáteis Vai aparecer aí Você vai clicar E vai aparecer aqui no seu também, ó Se no seu caso A pessoa não reconheceu, beleza? Vocês vão clicar aqui, ó Aí no botão direito, né? Do mouse Vão clicar Aqui, ó Atualizar a drive Clica em atualizar a drive Espera ele carregar aí Aqui, ó Vocês vão clicar aqui embaixo, ó Procurar software de drive No computador Embaixo, daqui, ó Clica nele aqui embaixo Beleza? Procurar drive dispositivos Aqui, vocês vão clicar aqui embaixo Permitir que eu escolha E uma lista de drive disponíveis Em meu computador Vocês vão clicar Beleza? Aqui, galera, ó Chegou aqui Vocês vão clicar no segundo Se no caso o segundo Não apresentar, né? Aparecer, né? Que recebeu o seu celular Vocês vão clicar aqui no primeiro Dá um clique, né? Dá dois cliques, né? Pra instalar os drives, né? Aqui, ó Instalando os drivers, né? No seu computador É para o seu computador Reconhecer o seu celular Ok? Fechar aqui, ó Vamos ver Vamos ver Vamos ver Vamos ver Olha lá, galera, ó Tá vendo? Agora apareceu Galaxy A02 Aqui, ó Galaxy A02 Ok? O PC já reconheceu o celular, né? O Samsung A02 Olha lá, ó O dispositivo já está pronto Tá vendo, ó Galaxy A02 Beleza? Android 11, galera Pronto Primeiro passo concluído Agora vamos extrair, né? O nosso arquivo Eu vou deixar aqui embaixo na descrição Pra vocês baixarem o arquivo Beleza, galera? Agora o meu PC vai travar agora, galera Cê é doido Aqui, galera Vocês vão clicar Um clique Do botão direito do mouse Vocês vão clicar Direito do mouse Botão Aqui, ó Extrair para Aqui, ó Isso daqui de baixo, ó Isso aqui, ó Extrair para FRP e tal Vocês vão clicar aí, ó E ele vai extrair E vai abrir uma pasta aqui Dele aqui Do arquivo extraído Beleza? Vamos aguardar Porque esse galera É muito lento pra burro mesmo Vai demorar um ano pra extrair Se não for melhor do que o meu Rapidinho, extrai Aí, ó Rapidinho É porque ele tem poucos, né? Poucos megas Cadê? Vamos ver se apareceu alguma coisa Mais uma vez Extrair para FRP Samsung Já tem Sim, 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 sim Sim, sim, sim Aqui, galera, ó Extrair para cá, ó Está aqui embaixo agora Beleza? Deixa eu trocar bem longe aqui Isso é doido Está aqui, ó Está aqui Vamos clicar em abrir Beleza? Vamos clicar aqui em abrir Ó, galera A mágica vai acontecer aqui agora, bicho Aqui, ó FRP Samsung Vocês vão clicar ali, né? Dois cliques para abrir Ok Aqui, ó Está aqui, ó Ó, galera Conecte aí Seu celular primeiro, galera Ah, sim Esqueci, galera Estava esquecendo aqui Antes de abrir o programa Vocês precisam Desativar o antivírus Eu vou aqui desativar meu antivírus Estava me esquecendo Se eu for abrir o programa O O antivírus vai excluir Você não excluiu aqui já, né? Deixa eu ver Não, está aqui O programa está aqui Acho que está certinho Desative o seu antivírus, beleza? Meu aqui é o Windows Defender Tem outro antivírus aqui Eu vou excluir Que era a porcaria lá Deixei só o Windows Defender O próprio da Windows Eu vou Desativar aqui, galera Ó, galera Desativa o seu também O seu antivírus, beleza? Ó, galera Estou explicando o passo a passo aqui Mas Na prática mesmo Sem explicar nada Para desbloquear Essa conta Google É 5 minutos só De desbloqueio Mas eu tenho que ensinar Vocês aqui Passa a passo Aí demora mais O vídeo ficar mais longo aqui Para não haver nenhum erro aqui Nenhuma dúvida aqui Nem vocês aqui Ó, vocês vão clicar aqui, ó Beleza? Não Vou clicar aqui Vou desativar Aqui, ó Gerenciar configurações Ah, eu vou desativar, ó Desativa Desativar Desativar Desative tudo mesmo Ok Pede sim Pede sim Se no seu caso For Windows Defender também Aqui embaixo também, ó Desativa Aí quando fazer o desbloqueio Galera, depois você desativa de volta aí, viu? Se for PC do seu amigo Enfim Seu Pronto Desativar o antivírus Agora aqui, ó Você vai aqui Speed Cell Aqui, ó O cara fez aqui Modificou aqui o aplicativo Ó, clica aqui Um clique Aí no mouse, né? Clique no botão direito do mouse Beleza? Aqui, ó Executar Como administrador Beleza? Executar como administrador Aqui em cima, ó Tá pegando aqui na câmera Tá Executar como administrador Beleza? Android 11 Aqui, ó Pede sim Vamos aguardar ele aqui Abriu o programa Vamos aqui minimizar aqui, galera Pra não ficar muitas abas abertas aqui Passa a passo pra vocês aqui, galera Como desbloquear o seu Samsung A02 Enquanto tá carregando Você vai pegar o seu A02 Beleza? Pega aqui, ó Tá vendo? Tá bloqueado na conta Google Tá bloqueado aqui, ó Na senha de bloqueio ainda Conta Google Beleza? Vocês vão votar, galera Vocês votem tudo aqui Vota tudo mesmo, ó Vota tudo, ó Android 11 Beleza? Vocês vão aqui em emergência Emergência Aqui, galera Vocês vão deixar agora o código Asterisco Presta muita atenção Asterisco Jogo da velha Zero Asterisco Jogo da velha Beleza? Aguarda ele Abre aqui a tela de teste Chegou aqui, ó Perfeito Deixa aqui, ó Tá vendo? Abre aqui o meu programa Aqui, o nosso programa Tá vendo? Aqui, já Tá vendo? Já reconheceu, tá vendo? Clica aqui, ó Nihun Tá vendo? Vocês vão clicar em Nihun Beleza? Ó, clica em OK Ó, tá aqui o celular, galera Clica aqui pra não sair Aqui, tá explicando Asterisco da velha Zero Asterisco da velha Tá OK Ó, tá vendo? Começou Veja aqui, galera Não deixa apagar Fica olhando aqui O que vai acontecer Beleza Ó, galera Rapaz, sensacional Esse programa aqui, cara Ó, começou a dar O meu PC Tá uma porcaria, cara Mas enfim Vamos aguardar aqui Aqui, ó Vamos esperar aqui Aqui, galera Apareceu aqui, ó Sempre permitir A partir desse computador Clica aqui, ó Tá vendo? E clica em permitir Beleza? Permitir, ó Ah, permitir Beleza Aqui, galera, ó Tá vendo? Deixa ele guardar aí, ó Deixa ele fazer Suas funções Só guardar, galera Não esquenta por nada, ó Deixa ele fazer as coisas Sozinho dele mesmo, ó Sensacional, galera Android 11 Aqui, pressiona qualquer tecla Para continuar Clica em entrar aí E ele saiu O CMD, né Aqui, do programa aqui Pronto, galera Aqui, ó Tá vendo? Ele vai reiniciar aqui Normal Mas antes Nós temos que fazer Outra coisa aqui Antes de finalizar mesmo, galera Vocês já podem Já desconectar o cabo USB Com segurança Desconectado Ok Passa a passo, galera Binário 13, galera Android Android 11 A02 Sem Kinox Passa a passo Tá sendo aqui vocês, galera Um vídeo bem comprido Para explicar Passa a passo mesmo Mas se fosse por mim Cinco minutos só Já desbloqueava Já conta a Google, beleza? Cinco, seis minutos, sete No máximo Sete minutos, seis Aqui, ó É só aguardar Android 11, galera, ó Android 11, bicho Caraca, velho Vocês viram aí, ó Tava bloqueado mesmo Agora aqui, galera Você vai fazer o que aqui agora? Não, galera Não finalizou ainda, não, galera O que você vai fazer aqui agora? Espera que o celular iniciar O A02, galera Quando atualizou para o Android 11 Tá travando muito, cara Esse celular O que você vai fazer aqui agora? Espera aqui Abriu Aqui os aplicativos, né? Vou desligar aqui O Wi-Fi Porque pode ser o Wi-Fi Que esteja travando o celular também Tirei o Wi-Fi Aqui, carregou mais rápido Aqui, ó Vocês vão em Tá vendo? Vocês vão em configurações Aqui, configurações Aqui embaixo O último, lá embaixo Aqui, o gerenciamento geral Vamos clicar O último aqui embaixo Restaurar aqui embaixo Restaurar Aqui, restaurar padrão de fábrica Redefinir Clica em redefinir Apagar tudo Clica em apagar tudo Beleza, galera? Por que eu tenho que fazer isso? Porque Esse programa aqui Pode ficar bugando O seu celular Quando você vai mexer no celular Começa a dar erro Erros, falhas Entendeu? Bugs Fazendo isso aqui, galera Vai redefinir tudo mesmo Deixar o celular Como ele era antes, né? Certinho Sem nenhum erro, beleza? Faça isso aí no seu Vou esperar aqui, galera Para vocês verem Vou aguardar aqui Para vocês verem melhor Beleza? Galera Deixa o like no canal Escreva também O importante é que você se inscreva no meu canal, galera Para ajudar mais o meu canal a crescer A divulgar também meus conteúdos Para as pessoas Ajudar os próximos também, né? Eu ajudo vocês E vocês me ajudam também E vocês também ajudam também O próximo também Como eu estou ajudando vocês aí Passa a passo mesmo Aqui, galera Android 11 A02 Desbloqueio, né? Conta Google, né? Binaryo 3, bicho Sem Kinox Totalmente de graça aí, ó Se não pagar nada Você ia pagar quantos Para desbloquear Conta Google do A02? Uns 70 reais 80 reais Porque o Android 11 Os caras iam quebrar a cabeça Para desbloquear, galera Deixa o like aí Isso Muito feliz por ajudar vocês, cara Muito feliz mesmo Vamos aqui ver E se realmente desbloqueou, né? A nossa conta Google Não vou cortar o vídeo, galera Eu vou esperar aqui mesmo Aqui, eu vou aguardar aqui O celular iniciar normalmente A parte desbloqueou até aqui Não cortei nenhuma vez, galera Só cortei a parte dos drives Porque o PC trava bastante, cara Passa a passo Canal Tech Pro Cell aqui, galera Ajudando vocês aqui Canal feito para ajudar vocês Nessa crise que está aí Tudo caro, né, galera? Tudo caro aí As coisas aumentando de preço A pessoa não tem condições, né? De pagar os conceitos do celular, né? Conceito, arrumar Tudo caro hoje em dia também, né? E eu estou aqui para ajudar vocês Vou aqui aguardar aqui o celular Para iniciar Para vocês verem que já está desbloqueado A conta Google 202 Ok? Agora, quando se demorar muito assim Vocês forçam o desligamento do bicho Eu vou fazer aqui para vocês verem, ó Demorou aqui mais de 7 minutos no seu Botão Power e botão menos, ó Tutorial completasso para vocês, ó É, botão Power e botão menos Pá, se no seu caso estiver demorando Mais de 10 minutos, 7 minutos, beleza? Mas eu vou fazer aqui para vocês verem, ó Botão Power e botão menos Eu não quero aqui demorar muito Para iniciar o celular Ah, solta os botões Quando aparecer a logo Solta os botões E vamos ver se vai carregar Vai carregar mais rápido dessa vez, né? Está demorando muito para carregar Vamos aguardar Caraca, o vídeo está mais de 20 minutos, quase Passa a passo para vocês aí, galera Certinho, certinho Os drivers, se você mostrar lá aqui embaixo Vou deixar o link Se você instala os drivers da Samsung, beleza? Ou se não souber instalar os drivers tudo certinho Já ensinando aqui vocês aqui, ó Instala os drivers Depois vocês vão aí Como meu computador e tal Se no seu caso, no meu também Eu instalei os drivers Só que meu pessoal não reconheceu o celular de primeira A02 Aí tem que fazer aqueles procedimentos primeiro Você vai em interface Lá que não apareceu interface Mas se no seu aparecer Você bota interface, né? Para dar um clique lá Aí Clica lá no segundo Aí já era, beleza? Passa a passo para vocês Ok, aqui, ó Foi mais rápido dessa vez E vamos ver se realmente desbloqueou A conta Google do A02 Samsung Galaxy A02 Um programa super bom, galera Daqui, galera, eu encontrei aí, ó Top demais, cara Aqueles outros procedimentos Que quebra a cabeça Precisa de outro celular da Samsung E tal Agora, se você não tem computador Para a gente pegar e mexer do seu amigo Emprestar do seu amigo Seus parentes aí e tal Beleza? Passa a passo, galera Sem corte nenhum até agora Só naquela parte dos drivers, né? Do PC aqui Tá travando bastante Vou ter que comprar outro, cara Não é o jeito Aqui, ó Tá vendo a telinha do Android 11 mesmo? Vamos iniciar Beleza Li E concordo com todos os termos Próximo aqui embaixo Próximo Aqui, galera, ó Tá vendo? Pula aqui embaixo Tá vendo? Pular Vamos ver se foi Pular Ó Pulou Beleza Pulou Não copiar Aí só o segundo Padrão em Brasília Galera Desbloqueio feito com sucesso Deixa o like aí Inscreva-se no canal, galera Para fortalecer o canal Esse canal aqui É dedicado a ajudar vocês Beleza? Aqui, galera Tá desbloqueado já Já passou Já da tela de bloqueio Já, né? Aceitar Apenas um programa É dois programas, né? Por causa do drives E esse programa aqui Pra desbloquear Pular, né? Não quero botar a senha Ignorar de qualquer maneira Ah, galera Eu vou mostrar aqui O sistema dele aqui Aí tem gente Ai, é mentira Não é Android 11, não Não é Em pé de segurança Não é esse daí, não E tal Não é binário 3 Vou desbloquear aqui E vou mostrar pra vocês aqui, galera Pra não haver confusão aí Pessoal achando o saco Os haters aí, né? Ai Não é binário 3 É Kinox Solar ligou Aí Não apareceu Kinox aqui embaixo Samsung Galaxy Z02 Não apareceu Kinox Em primeira já Não apareceu Kinox Aguardando aqui O bicho Demora muito, galera Quando ela trazia Pra Android 11 Demora muito Pra carregar aqui O A102, cara Ficou muito Ficou lentão mesmo Eu quero mostrar pra vocês Mesmo que o desbloqueio Foi feito Sem nenhum trambique Aí, ó O canal aqui é honesto Galera O canal aqui é sincero Se deu certo no seu Deixa aqui embaixo nos comentários Se deu certo no meu Muito obrigado, cara Eu me inscrevi no seu canal Pra ajudar você Nossa, eu vou ficar muito feliz Demais também, cara Apoiando um ao outro Aí, ó Ele tá demorando pra carregar, cara Isso é doido Bora Demora da fera Nesta conectar o Wi-Fi Demora muito Próximo Vai finalizar 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 Bicho, tudo demora Foi matado E ainda mesmo assim Trava É o básico Da Samsung, né Pular Pular Aqui Aqui está pronto Concluí Eita Demora da fera Pra abrir Desbloqueado Tirado Removido A conta Google Do A02, cara Olha Que lindo, cara Aqui, galera Beleza Vou aqui em configurações Pra mostrar pra vocês Aqui, ó Configurações Aqui embaixo, ó Sobre telefone Pra vocês verem aqui, ó Aqui, ó A02 Ok, aqui, ó SM A022M Informações do software Aqui, ó Versão do Android 11 Vocês podem ver Versão do Android 11 E aqui embaixo, ó Nível Pets Segurança Android 1º de fevereiro de 2022 Beleza? Isso aí Deixa o like Inscreva-se no canal, beleza? E é nóis Oh, baby Me leza Amém Amém Amém